Eu estava vendo um filme chamado Amnésia, e essa Amnésia tinha um personagem que só lembrava do que imediatamente aconteceu. E ele era manipulado de todo jeito. Então eu acho que radicalizando na ficção, o que pode haver é talvez uma desvalorização, um desinteresse pela história, o que é uma forma de Amnésia. O funcionamento da democracia no Brasil realmente se precarizou muito, deixou margem a muitas dúvidas. Eu continuo, pelo contrário, achando que o regime democrático é fundamental, mas não é isso que está aí. O Brasil tem jeito. Depende de uma categoria complicada, que são os brasileiros. Os brasileiros políticos, os brasileiros da elite, os brasileiros do povo muitas vezes, os brasileiros da direita, os brasileiros da esquerda radical. Depende de tudo isso. Então eu diria, o Brasil tem possibilidades concretas de reverter esse quadro. O quanto vai demorar para sair desse buraco escuro é difícil prever. Eu escrevi o meu primeiro livro, A Revolução de 30, é um livro pequeno, historiográfico. E foi praticamente um livro determinado pelas circunstâncias e um livro de combate às ideias do partidão. Eu propus uma interpretação que não existia, uma interpretação nova a respeito das classes, a respeito dos grupos, a respeito das forças armadas. Enfim, o livro saiu depois do AI-5, que faz uma diferença muito grande do ponto de vista da conjuntura. Eu encaminhei o livro para um editor e ele me chamou e disse, olha, você vai me desculpar, mas no clima que está eu não posso publicar esse livro, não posso me arriscar a publicar esse livro. Dava bem a medida do tempo, eu não esperava, apesar da dureza, da repressão, eu não esperava. Eu fui para o tema do movimento operário e a história dos trabalhadores, fazendo um recorte mais antigo, porque era uma espécie de questão que ficava no ar naqueles anos, que era a seguinte. Por que a classe trabalhadora não cumpriu o papel que a gente imaginava que ela deveria cumprir por ocasião do movimento de 64? O fato da família ter origem judaica ajudava esse ambiente, favorecer esse ambiente intelectual. Eu me lembro daquela frase que se dizia, importante é educação, o importante é a educação, porque se você precisa, você vai para outro país, a educação vai com você, a instrução vai com você, e isso ninguém tira. O dado forte da minha casa é que eu queria, eu estava no Brasil e queria ser brasileiro, nascido no Brasil e eu queria ser brasileiro. E a música popular veio também pelo rádio, eu tive uma formação via rádio muito forte, veio pela rádio e veio pelas empregadas que houve em casa, nós não tínhamos um exército de empregadas, mas aquela rotação, e tinha algumas que eram jovens e adoravam cantar música popular brasileira, e música de carnaval quando o carnaval se aproximava. E eu fui aprendendo, fui ouvindo, fui aprendendo, fui gostando. Então, isso tudo me deu umas marcas de gostar de carnaval, de gostar de música popular brasileira, de gostar de futebol, de gostar de arroz e feijão. A história do Brasil, que teve um êxito bastante grande, foi uma encomenda da USP. Eu gostei de fazer, foi muito divertido. Era um trabalho de cirurgião, vou falar sobre tal e tal coisa, isso aí é importante. Ah, não, não vai caber aqui, então corto. Então, deixava de lado. E é muito, você, parece que você tem um poder, não é, de introduzir fatos, tirar outros, interpretar pessoas com diferente foco, movimentos com diferente foco. Isso porque isso, você diz, mas você não faz isso em outro livro? Faz, mas aqui se trata de 500 anos da história de um país grande, né? Por que eu gosto da história do Brasil? Sem demagogia populista. Porque eu estabeleci uma comunicação com uma massa de jovens que eu não conheço, que são os leitores invisíveis, mas que viram naquilo que eu escrevi uma coisa relevante, atraente para eles. Isso é muito gratificante. Meu pai veio sozinho para a Argentina. Ele veio da Europa Central, da Bukovina, que é uma região do antigo Império Austro-Húngaro. Se não fosse a pobreza, era um luxo, né? Meu pai veio antes da Primeira Guerra Mundial, Enquanto a minha mãe veio com a família toda, em 1924. E eles eram da Turquia. E aqui ele encontrou minha mãe. Eles, aos poucos, começaram a trocar cartas. E se apaixonaram, eram muito apaixonados. Só não te digo que viveram felizes para sempre, porque, infelizmente, em 1938, minha mãe morreu. Foi uma coisa brutal, seria brutal de qualquer forma, mas foi especialmente brutal, porque foi inesperada. E o fato é que a minha mãe estava na praia com a gente e, segundo contaram, ela teve uma dor insuportável no abdômen e foi levada às pressas para a Santa Casa de Santos. E faleceu ali, pouco tempo depois. A morte da minha mãe, infelizmente, é um fato dos mais decisivos da minha vida. Para mal, não para bem. A minha família adotou uma conduta errada, com a melhor das boas vontades, que era fazer desaparecer a figura da minha mãe. Se você falar com qualquer analista hoje que eu conto essa história, eles tremem. Então, na realidade, a minha mãe, para mim e para os meus irmãos, desapareceu, sumiu, de repente. Então, meu pai era muito ausente, às vezes. Eu o conheci como uma pessoa muito determinada, mas, ao mesmo tempo, assustada, com medo de que acontecesse alguma coisa para nós. Ele controlava todas as nossas coisas, vocês façam isso, não façam aquilo, vocês se vistam assim, não se viessem desse jeito. Tudo. Aquilo foi gerando uma espécie de sufocação de alguém que tinha tanto cuidado que esmagava o passarinho. Nessa dimensão de uma vida, regrada e com esses problemas, a diversão do futebol era uma diversão encantadora. A família, como você pode imaginar, era completamente estranha, o futebol. Então, a certa altura, eu já estava mais crescido. Ele disse, bom, eu quero ir ao jogo. Já estava... Acho que o Pacaembu foi inaugurado em 1942. Eu quero ir ao jogo, eu quero ir ao Pacaembu, que, inclusive, ficava perto da minha casa, porque a gente morava já com a família da minha tia e tal, na Avenida Angélica. Aí, uma das nossas empregadas, que ficou muitos anos lá em casa, que gostava de futebol também, ela disse, ah, eu levo os meninos. E aí nós começamos a ir. A outra coisa, desde cedo, o cinema. Que era, para mim, sentar numa cadeira que não tinha estofamento. No Odeon, que ficava aqui na Rua da Consolação. Nos fins de semana, ia à matinê com outro amigo e tal. E fica lá, passava... Às vezes, passava três filmes, você comprava uma entrada. Também era o paraíso. A luz apagava, você ficava naquele escuro, se isolava do mundo, importava, era a tela. Era um encanto. A gente tinha muita intimidade, relacionamento com os grupos de esquerda, jovens, aqui em São Paulo. Eu comecei a frequentar um pouco o PSB, o Partido Socialista. O PSB era um partido purista, pequenininho, elegia algumas pessoas. Os intelectuais de São Paulo entraram, no princípio, no PSB. Então, eu me aproximei deles e tal, antes de começar uma escalada de radicalização. E aí a gente começou a ler coisas, eu e meu irmão, meu irmão Rui. E nós começamos a achar que essa história de União Soviética, Stalin, não sei o quê, tinha alguma coisa errada. Eu não dava bola para as aulas, eu sentava lá atrás e sempre tinha alguma coisa para ler. E nessa época eu comecei a ler muita coisa do Trotsky, levava o livro lá para o fundão da sala e ficava lendo. E um dia eu estava lendo, me lembro bem disso, eu estava lendo A Revolução Traída. E nessa... quando nós saímos da classe, terminou a aula, um colega, ele disse, Ah, você está lendo A Revolução Traída? Ele deve ter ficado absolutamente alegre, fascinado. E, é, porque você está no partido, você sabe que existe um partido e tal. E eu disse, não, eu não sei nada, eu peguei isso com o meu livro, estou lendo, estou achando extraordinário. Ele disse, você não quer ir a uma reunião? Nossa, P.O.R., Partido Operário Revolucionário. Não tinha operário. Mas ele era revolucionário, pelo menos na cabeça. A Cineira tinha uma experiência muito interessante num bairro que era da periferia de São Paulo. Hoje não é mais periferia. Ela conheceu o pessoal trotskista, ela gostou do pessoal trotskista, ela conheceu também o pessoal do PC. E, enfim, os casamenteiros lá, o casamenteiro é brincadeira, porque ninguém sabia onde aquilo ia parar, resolveram que seria bom alguém ir lá que ela gostaria que fosse, ver a experiência, conversar com ela, e ver que formas de aproximação poderia ter. Bom, eu cheguei lá, fiquei absolutamente fascinado por ela e pela experiência. A militância lá praticamente acabou, depois de alguns meses. Só que a minha militância com ela e ela comigo não terminou, durou 49 anos. A história é essa. Eu diria que devo imensamente até a ela. E, entre outras coisas, houve essa atitude firme no que dizia a respeito à minha insatisfação profissional. porque eu não gostava do direito, trabalhava com o direito, reclamava do direito, e ficava nisso. E ela, mais ou menos, trocando em miúdo, ela disse, olha, a choradeira não adianta, o que você quer fazer? Daí eu entrei no curso de história e foi útil a história, em que pese a mediocridade acentuada com as honrosas exceções de sempre. Você me pergunta se, hoje, eu sou mais historiador ou mais escritor. Essa é fácil, porque eu sou mais escritor. Bom ou ruim, eu sou mais escritor. A minha escolha do crime foi uma coisa familiar e intelectual. Familiar porque o crime que eu fiz, o crime do restaurante chinês, tinha que ver com uma história da vida privada, que está lá no último capítulo do livro. E havia também, nessa época, uma atração pela microhistória. E o crime dava isso também. Embora o meu primeiro livro não era de microhistória, mas fazia um panorama num determinado período, que foi o crime cotidiano. Em 1962, as coisas aqui estavam fervendo. E havia a Revolução Popular, a Revolução Nacionalista, as reformas de base, tudo isso. E eu percebi, não percebi muita coisa na vida, mas essa eu percebi. Que aquele negócio não ia bem, que aquele negócio ia acabar, poderia acabar num golpe. O golpe era meio impropriamente chamado de golpe, porque era um golpe com massa. Tinha uma base popular. Popular, tinha uma base popular excessiva. Tinha uma base classe média conservadora. Hoje a gente vê que a classe média conservadora, que é muito maior hoje em extensão, mas dá para fazer um paralelo com a classe média conservadora da época, que morria de medo dos avanços das reformas. Em São Paulo, por exemplo, a reforma urbana era vista como a vitória do comunismo. Tá bom, e aí eu dizia, mas eu estou disposto a enfrentar isso aí? Eu estou disposto a... Como trotskista, que eu já não sou, quase não sou, eu vou enfrentar um quadro desse, sofrer as consequências? Isso aí, formalmente. Um sábado à tarde, eu me lembro até da calça que eu estava, um sábado de sol, estava calor, e eu estava lá em casa, tranquilo, sei lá, meia hora depois, eu estava jogado ali no fundo de uma C-14, que eram os carros usados pela repressão. Fui parar na UBAN, na Operação Bandeirantes, não fui torturado, quase que por sorte, eu diria, passei lá pela porta da cadeira do dragão, que era famosa, que amigos foram torturados ali, amigas foram torturadas, vi gente arrebentada no pátio lá, e por uma série de circunstâncias, eu acabei saindo num dia mesmo. Quem não viveu o período não consegue reproduzir, porque medo é uma coisa tão individual, tão de uma época, que você... A memória não transfere para o outro. A Lava Jato se tornou... Sendo vítima de uma farsa... Por isso, eu digo ao Brasil, sinta a cultura! Hoje, nós temos uma situação enorme de desmandos, não preciso descrever, por muito menos, numa situação como a de 64, o exército pôde intervir, até com tranquilidade, sem resistência. Hoje não, hoje você tem uma situação grave, mas tem o fato de que nós esperamos, passamos pela experiência do regime militar. Há muita gente saudosa do regime militar, e o que é pior, a gente jovem, que nunca viveu o período, não sabe o que é isso, mas são os saudosos na construção imaginária. Existe isso. Mas existe uma coisa que nos favorece. O exército, as forças armadas, mas o exército em particular, não saiu em colume da experiência do regime, ele está muito mais sujeito a críticas do que foi no passado. E a outra coisa, que também é muito importante, que o exército não se vê, eu falo muito em um exército, porque é a força mais importante, mas as forças armadas não se veem mais como moderadoras do sistema político, da sociedade, que era uma coisa que estava imbuída na cabeça da cidadania, na cabeça dos chefes do exército no passado. A corrupção no governo Getúlio, e eu não sou saudosista do getulismo, era uma corrupção dentro de limites, que eram considerados terríveis hoje, os exemplos eram terríveis na época, mas se a gente for no setor comparativo, você vê que a corrupção no regime Vargas é uma corrupção limitada. ajudar a comprar jornal, ter um dinheiro para a campanha que não tem nada a ver com os bilhões de hoje. mas aí também você tem o fato de que o país mudou, que hoje a gente tem uma democracia de voto, não de cidadãos, quer dizer, nunca teve de cidadãos, mas agora tem uma democracia do voto, quer dizer, são milhões de pessoas que entram no jogo eleitoral, que votam, e que de alguma maneira você tem que captar esse eleitor, para quem quer fazer a carreira política. Contraditoriamente nós avançamos e nós temos uma oportunidade, que não é fácil de ver que ela possa se concretizar, mas temos uma oportunidade no fato de que a atuação de determinadas instituições são uma imensa novidade no país. A grande explicação desse momento é que pela primeira vez na história brasileira, com diferenças, com recortes, seja lá o que for, nós temos uma polícia federal autônoma, que a população respeita, e nós temos um judiciário que, apesar das bobagens que de vez em quando eles fazem, é um judiciário que funciona. E nós temos, pela primeira vez, privilegiados sendo punidos. Isso, para quem conhece o Brasil, é uma coisa fantástica. Onde nós vamos chegar? Se isso vai se apagar, como se apagou a manipulite, as mãos limpas da Itália, também não dá para saber. Se você comparar a performance do Congresso, depois da redemocratização, e principalmente nos últimos anos, com o Congresso de 1945 até 1964, aquele era melhor, era mais representativo, tinha um mínimo de coerência partidária, ideológica, os partidos tinham um mínimo de consistência, não era essa sopa de letrinhas que a gente está vendo aí. Mas aí também as mudanças institucionais podem ajudar. A reforma política pode ajudar. Mas ela não é tudo. A forma de partido tal como a gente conheceu, que vem dos países democráticos, lá do século, fim do século XIX, essa forma de partidos de massa, com grande participação, partidos que são até fisicamente núcleos de discussão, de cultura, de aglutinação das pessoas, esse modelo está em absoluta crise. Então você diz, bom, então vamos em busca dos outros. A Assembleia Popular, a Democracia Direta, enfim, outras formas desse tipo. A forma partido está em crise, embora eu não consiga ver nada, do ponto de vista político, nada além dessa forma. O Brilho do Bronze nasceu mais ou menos numa circunstância, mais ou menos não, nasceu de uma circunstância que foi o luto, a morte da minha mulher. E com a morte da minha mulher, um choque muito grande, eu não tive condições de continuar uma coisa assim, distanciada, alguma coisa que fosse história. E aí ficou um vazio muito grande, me ficou um vazio muito grande, porque eu tinha aquele sofrimento do luto e tinha horas vazias, e me veio aquela ideia, meio espontaneamente, de começar a fazer anotações, a fazer um diário. e fui fazendo, fui escrevendo e achei, tive um alívio muito grande. Eu não acho graça nenhuma nessa história de desaparecer. Eu saúdo as pessoas que creem que existe um outro mundo. Houve um momento no diário que eu falei em luzinhas que se encontram. Essa ideia me agrada. Mas, eu vou fazer uma citação, acho que foi a primeira que eu fiz, mas que eu repito, porque eu acho muito boa, do Elias Canetti. ele disse, eu tenho ódio da morte, vou lotar até o fim contra ela, embora eu saiba que eu vou perder. tchau, tchau. Amém. Amém.